Música Em terceiro lugar com 141,2 pontos O Pelotão Cívico é da Banda Marcial Augusto dos Anjos de João Pessoa, Paraíba Em segundo lugar com 143,5 pontos O Pelotão Cívico Vice Campeão Nacional é da Banda Marcial Marista Pio 12 AP do São Paulo E em primeiro lugar com 155 pontos O Pelotão Cívico Campeão Nacional é da Banda Marcial Nolo Geração de Mata de São João Bahia A Banda Marcial Sênior Atenção, senhores mores da categoria Banda Marcial Sênior Nós tivemos um empate Que em meus 25 anos de meio musical eu nunca havia visto Então nós vamos falar na ordem em que foram apresentados O primeiro humor com 100% de aproveitamento campeão nacional de sua categoria É da Orquestra de Metais e Percussão da Secretaria de Estado de Educação da Paraíba Também em primeiro lugar com 120 pontos É da Banda Marcial Marista Pio 12 AP do São Paulo Também em primeiro lugar com 120 pontos Mor Campeão Nacional é da Banda Marcial Nova Geração de Mata de São João da Bahia Mor Campeão Nacional é da Câmara Também em primeiro lugar Mor Campeão Nacional em sua categoria com 120 pontos É da Banda Marcial da Escola Municipal Antônio Farias filho de Recife e Pernambuco E também em primeiro lugar, com 100% dos pontos, o maior campeão nacional é da Banda Marcial Universidade Infantil de Paulista, Pernambuco A Banda Marcial Sênior, em terceiro lugar, com 145,3 pontos, é a baliza da Orquestra de Metais e Percussão da Secretaria de Estado da Educação da Paraíba, de João Pessoa Em segundo lugar, com 146,4 pontos, a baliza vice-campeã nacional é da Banda Marcial da Escola Antônio Farias Filho, de Recife, Pernambuco E em primeiro lugar, com 155,6 pontos, a baliza campeã nacional da sua categoria é da Banda Marcial Universidade Infantil de Paulista, Pernambuco Entrando agora no quesito baliza masculino, categoria Banda Marcial Sênior, em terceiro lugar, com 77 pontos, é o baliza masculino da Banda Marcial Nova Geração, de Mata de São João Bahia Em segundo lugar, com 79,6 pontos, o baliza masculino vice-campeão nacional é da Banda Marcial Augusto dos Anjos, de João Pessoa, Paraíba E em primeiro lugar, com 79,9 pontos, o baliza masculino campeão nacional é da Banda Marcial da Escola Antônio Farias Filho, de Recife, Pernambuco Premiação agora, de Corpo Coreográfico, categoria Banda de Percussão Sinfônica Sênior, em terceiro lugar, com 174 pontos, é a Banda Marcial da Escola Antônio Farias Filho, de Recife, Pernambuco Agora sim, a Banda Marcial Sênior, em terceiro lugar, com 191,9 pontos, é o corpo coreográfico da Orquestra de Metais e Percussão da Secretaria de Estado da Educação da Paraíba, de João Pessoa Em segundo lugar, com 192 pontos, o corpo coreográfico vice-campeão nacional É da Banda Marcial Marista Pio 12, é o corpo coreográfico de São Paulo E em primeiro lugar, com 193,3 pontos, o corpo coreográfico campeão nacional É da Banda Marcial da Escola Antônio Farias Filho, de Recife, Pernambuco Categoria Banda Marcial Sênior, em terceiro lugar, com 738,8 pontos, é a Banda Marcial Sênior, em terceiro lugar, com 738,8 pontos, é a Banda Marcial Sênior, em terceiro lugar, com 738,8 pontos, Com 7% de aproveitamento, o terceiro lugar, com 7% de aproveitamento O terceiro lugar é a Banda Marcial da Escola Antônio Farias Filho, de Recife, Pernambuco O terceiro lugar é a Banda Marcial de Corpo O terceiro lugar é a Banda Marcial Sorrentro do C eigenenuguems O terceiro lugar é a Banda Marcial Sênior, em terceiro lugar, com 938,8 pontos, é a Banda Marcial Terceiro da Escola Antônio Farias Filho, de Recife, Pernambuco No primeiro lugar, foi de apenas 0,3. E agora? Assim sendo, o segundo lugar, com 759,1 ponto, 97,3% de aproveitamento, o vice-campeão nacional é a Banda Marcial Marista Pio 12 Abete de São Paulo. A Banda Marcial é o que ganha agora, peraí. Júlia, 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 Júlia. 259,4 pontos, 97,3% de aproveitamento, o campeão nacional é a Orquestra de Metais e Professores da Secretaria de Estado e Educação da Paraíba, João Pessoa. Júlia, 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 Júlia A CIDADE NO BRASIL